Sou Jami Said, do canal Foca na Cultura. Eu estou aqui com o poeta, o escritor, o professor Carlos Bruno. Ele hoje vai ser o entrevistado do canal Foca na Cultura. Ele vai falar um pouquinho sobre seus trabalhos, suas inspirações. Bruno, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, do seu trabalho. Bem, meu nome é Carlos Bruno. Eu sou poeta. Nasci no Barra do Pereira, mas o poeta é valenciano porque eu comecei a minha arte lá. Eu tenho nove livros publicados. Participo de eventos aqui em Niterói. Principalmente os eventos que já me saí de Organiza. E tenho alguns prêmios aí de poesia. Poesia de contos. Eu gosto de escrever em vários gêneros textuais. E eu trouxe até para mostrar alguns livros. Esse aqui foi o meu terceiro. Eu tenho o primeiro chamado Fim do Fim do Mundo. Infelizmente ele não está aqui. Eu não tenho mais ele em formato físico e tem como baixar na internet. Fim do Fim do Mundo, Carlos Bruno e Silvão Barbosa. O segundo é o Promessa Desfeita. Esse também acabou. Aí tem o Not Your Not Ser, que é o meu terceiro. Fala sobre identidade brasileira. Essa questão de a gente querer falar inglês, querer falar português e falar espanhol. E acaba que a gente não fala nem português, nem espanhol, nem nada. Tem aqui também o Último Adeus ou Primeiro Pra Sempre. Fala sobre saudade. Esse é o meu quarto. O meu sexto livro é esse aqui, que é o Eu e Outras Províncias. Fala um pouquinho, é uma homenagem a Valença, toda essa província que a gente tem. Maninha aqui no Brasil. A gente ainda vive meio que numa província. O meu sétimo livro é o Bebendo Beatles e Silêncios. Me atrapalhei aqui. Que é esse aqui. Capa do artista valenciano, artista plástico valenciano Denis Pereira. Ele tem algumas artes aqui. Essa aqui é do Fábio. Fábio atualmente e eu acho que ele está em Goiás. Da última vez ele estava em Goiás, mas ele é de Valença também. Tem esse aqui que ganhou um prêmio, o Prêmio Olho Vivo, que é o Fode-se Outras Palavras Poéticas. É o mais popular meu. E esse mais recente que é o Nada Temperado com Orégano. Resumindo, são nove livros publicados e alguns prêmios nacionais e internacionais de contas, poesias, etc. E gosto muito de participar de eventos igual os que tem aqui. Vai ter o Sarau Florecinha em breve, vai ter outros eventos aí que eu pretendo participar. Amanhã fui convidado para participar em Teresópolis, lá da Thay, da cantora Thay. E é isso aí. Bruno, fala um pouquinho sobre seus vídeos, sobre a escola, sobre os trabalhos que você faz com os alunos, parte teatral. Bem, eu sou professor da escola municipal Alcino Francisco da Silva, já fui da escola municipal Nadir Veiga, os dois de Teresópolis. Eu sou professor da rede pública de Teresópolis e a gente tem uma série de trabalhos lá. É da região rural de Teresópolis e a gente tem um projeto que eu já fazia desde o Nadir Veiga e continuo. Eu trabalhei em fábrica antes. Aí eu chamo de fábrica de poemas, que é a gente sempre interagir com o que a gente lê. e aí a gente acaba sempre que a gente estuda algum assunto, alguma coisa, eles interagem escrevendo algum poema, fazendo um conto. Atualmente até resenha crítica eles estão escrevendo, graças a Deus, estão muito bem. Meus alunos têm alguns prêmios também, porque eu mando os poemas, os contos para concursos. A gente tem alguns prêmios nacionais, internacionais e estaduais. E a intenção é divulgar, porque o grande problema de produzir redações, para quem vai essas redações? É só o professor que vai ler? Não, a intenção é espalhar, divulgar e mostrar o prazer da leitura e o prazer da arte. E não fazer a leitura só passiva, só ler o livro e mais nada. Eles têm que interagir com aquilo. Além disso, a gente tem o Luz Câmera ao Sino, que vocês podem achar no YouTube. O Luz Câmera ao Sino, a gente filma, a gente faz algumas peças teatrais, alguns skets na escola, cada vez que tem evento lá. E também a gente filma alguns clipes. Atualmente, eu estou divulgando alguns clipes do ano passado, que são os clipes do Alcino Surreal, que é uma homenagem ao surrealismo, de Salvador Dalí, O Cão Andaluz, de Salvador Dalí. E assim, a intenção é sempre a gente divulgar também essa arte em vídeo, aí eu coloco no YouTube. A gente concorreu também, ficamos em terceiro lugar em Osasco, o Luz Câmera ao Sino ficou em terceiro lugar, por causa dos vídeos de 2018. Isso aí. Carlos Bruno, eu gostaria que você falasse pra gente aqui, o que você acha dessa garotada, hoje em dia, que fica só na internet, e não procura um livro, né, pra ler, e o que você poderia, uma mensagem que você poderia dizer pra eles? Bem, a internet é um meio de você também ler, mas, depende do gosto, né, mas, é sempre bom você ter também um livro físico, porque, pra você poder tocar, conhecer a obra, e, a grande questão que eu tenho, é pra quem vai pra internet, não pra praticar a leitura. Se você tá indo pra praticar a leitura, tá ok. O problema é quando você só fica em bate-papo, essas coisas, coisas que meio que te viciam, e você não aprende muita coisa. Como eu disse, qualquer coisa que você vai fazer, você não pode ser só passivo, você não pode só fazer o que as pessoas querem que você faça. Você precisa interagir, você precisa deixar um pouco da sua arte ali, um pouco da sua identidade ali. e é isso que é importante. É importante você usar a internet como divulgação dos seus trabalhos, como blog, tem o watchpad, tem várias áreas que você pode trabalhar, você pode fazer um canal pra você também divulgar arte, mas é importante sempre você manter a leitura, seja na internet, seja lendo um livro, mas visite uma biblioteca de vez em quando, porque é muito bom o contato com o livro também. Entendeu? Mas, lembrando, eu não tô condenando a leitura só na internet, só que é importante que você use a internet pra buscar conhecimento, pra buscar cultura. Porque o grande problema é quando a pessoa tá mal informada e tá passando fake news, tá passando má informação e tá compartilhando aquilo tudo. Né? É a primeira coisa. Confira tudo que você pega de informação na internet. Entendeu? Seja um estudante mesmo sempre. Conheça. E não se deixe levar. Não se deixe só no compartilhamento. Coloque uma identidade sua. Crie.